Gente, e agentes aí do setor de saúde realizaram monitoramento na Lagoa Maior em busca do Carrapato Estrela, aquele que hospeda nas capivaras, viu? Isso pra verificar se as capivaras estavam com esse carrapato, se tem esse carrapato no local, porque ele transmite doença. Vamos acompanhar agora na reportagem da Kelly Martins. Com a superpopulação de capivaras na Lagoa Maior, a preocupação do setor da saúde é com o Carrapato Estrela, que se hospeda nos animais. Se estiver infectado com uma bactéria, transmite a febre maculosa. A Lagoa Maior é o principal cartão postal da cidade e abriga mais de 100 capivaras. A bióloga e coordenadora do setor de entomologia, Georgia Medeiros, explica que o monitoramento é uma forma de prevenção. Bom, nós temos um monitoramento pelo método de arrastão, e ele é feito duas vezes no ano para fazer essa pesquisa. Então, é através de uma esteira que passa em toda a Lagoa. A equipe é formada pelo Centro de Controle de Zoonoses, o setor de entomologia, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, onde fazemos todo esse percurso na Lagoa para ver a possibilidade de encontrar o carrapato. O monitoramento foi realizado no gramado da Lagoa e nos principais pontos, segundo o setor da saúde, onde há concentração de capivaras. O trabalho preventivo é realizado a cada seis meses. O setor da saúde informou que a prevenção e o monitoramento pela busca do carrapato estrela é realizado há dez anos na Lagoa Maior. Nesse período, de acordo com o setor, nenhum caso foi registrado, nem mesmo contaminação humana. Os técnicos ficam vigilantes e bem atentos a cada passada. Eles utilizam uma esteira sobre a grama. Nenhum carrapato foi encontrado durante o último monitoramento realizado em 7 de junho. O setor da saúde orienta que não há motivos para preocupação e que a população poderá continuar frequentando normalmente o local. E se possivelmente acharmos o carrapato, é preciso fazer a análise, é enviado para o LACEM, em Campo Grande, para poder ver se tem a bactéria riquetias. Porque, além de encontrar o carrapato, ele precisa estar contaminado pelo agente etiológico, o que passa realmente a doença. E é importante ressaltar que, pela própria imagem da Lagoa, observamos que o meio ambiente está sempre atento em manter a vegetação roçada, limpa, e isso é uma das maneiras de prevenção também. Então, a gente nota que é um ambiente bastante monitorado e bastante limpo para a população.